Música 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 Aqui está o missionário Joel Qual é o pedido dele hoje? Ele está com a bicicleta da esposa E ele precisa de uma Com 240 reais Se compra uma bicicleta pra ele Não dessas Mountain bike, mas dessas antigas De russas E hoje Nós estamos fazendo um pedido porque Ele veio pedir pra soldar Sua bicicleta que quebrou E nós vamos lhe dar uma bicicleta É antiga, mas é forte Com a tua ajuda Ele sendo um pastor que cuida de uma igreja Não tem condições de evangelizar Por isso Por isso O nosso Amém Por isso Nós estamos aqui pra dizer pra você Poderíamos comprar muitas dessas O único meio de locomoção Que o missionário tem além de um cavalo Uma charrete, uma bicicleta Porque é caro, é impossível comprar Estamos aqui Com o nosso irmão Real Pereira E prometemos a ele Uma bicicleta pra ele fazer a obra Essa é a bicicleta que aguenta Andar nas ruas de Cuba Tem que ser uma bicicleta totalmente Reforçada, antiga E com todos os rolamentos em dia Nós estamos aqui comprando Em nome dos judeões missionários Da última hora Não é aquela beleza que você tem em casa Aquela bicicleta Charme Que você costuma comprar Mas é essa que existe aqui na ilha E que compramos E doamos pro missionário Estamos pagando a ele 70 CUC Isso equivale a 300 reais Uma bicicleta como essa Mas só que tem uma coisa Com essa bicicleta Ele vai evangelizar Sua esposa vai evangelizar E a obra vai crescer Almas se converterão 300 reais A alma vale mais do que o mundo inteiro Ajude-nos Esta obra precisa da tua ajuda Do teu apoio financeiro e espiritual Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Muchas gracias Te damos Hermanos Hermanos Guediones Misioneros De última hora Gracias por el apoio económico Gracias por la ayuda Porque con tu aporte La obra en Cuba Va a avanzar E o evangelio Va a llegar Donde nunca Habia podido ser Alcançado Deus te bendiga Muchas gracias Contento Amén Gracias Muchas gracias Gideões Missionários Da última hora Música Música Música